E cumprindo aqui o nosso compromisso da prestação de serviço, nós convocamos então o representante do Sistema Zona Azul para vir conosco aqui. Gentilmente, o Nonato Caldeira, diretor do Zona Azul aqui em Manaus, atendeu ao nosso chamado aqui nos estúdios da Band News Difusora para esclarecimentos, para tirar dúvidas em relação ao Zona Azul e até para realmente falar sobre essas questões que estão sendo muito trazidas pelos ouvintes, essas reclamações. Nonato Caldeira, seja muito bem-vindo conosco aqui na Band News Difusora, muito obrigado pela gentileza de estar conosco aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael. Bom dia, Jane. Bom dia, Paula. É um prazer estar aqui. Bom dia. É sempre bom poder esclarecer ao nosso público, Manaus, em especial aos nossos usuários. Estou aqui à disposição para fazer esclarecimentos e sanar as dúvidas que porventura surgirem aí. Bom, tem algumas questões, diretor, que são já primárias, né? Uma delas é a questão, por exemplo, da tolerância. Tem muita gente que manda mensagem para cá. O Rafael, não sei, afinal de contas, tem ou não tem tolerância? Porque a gente pergunta, diz que tem, mas aí já deixei meu carro, não passei nem 10 minutos e já fui notificado com aquela falta, né? Como se tivesse cometido a irregularidade, pagando aquele valor que é maior do que o valor da hora para estacionar. Afinal de contas, existe tolerância ou não existe tolerância no sistema Zona Azul, no centro ou no Vieira Alves? Existe tolerância, Rafael. O que acontece é que muitas vezes as pessoas confundem tolerância com carência. Carência não existe. O que é carência? Carência pressupõe um tempo de gratuidade. A tolerância é um tempo destinado de 15 minutos para que a pessoa busque uma forma de se regularizar. Que formas são essas? O aplicativo, que é a forma mais fácil, porque o sistema Zona Azul foi criado para funcionar através do aplicativo. Só que as pessoas recusam essa modalidade, muitas vezes, e aí tem dificuldade. Então, se você abaixar o seu aplicativo, se você colocar o seu crédito antecipado, você não vai ter nenhum problema. A menos que aconteçam algumas coisas que eu vou explicar mais tarde, tenho certeza que você vai perguntar a respeito disso. Então, o tempo de tolerância é de 15 minutos a partir do momento que o veículo for notificado na vaga, for verificado na vaga. Passa a contar 15 minutos. E aí, a partir de 15 minutos e alguns segundos, ele recebe já no sistema um aviso de irregularidade. O sistema acusa que aquele veículo está irregular. Quando o nosso agente, que é um agente fiscalizador, quero deixar bem claro que não é um agente para vender crédito, é que as pessoas insistem em querer comprar crédito com o nosso agente. O agente fiscal é para fiscalizar o sistema. Por aventura, por acaso, ele vende crédito também para facilitar, mas não é a principal ferramenta de venda de crédito. Quando ele passa lá de volta, que ele verifica que aquele veículo ultrapassou os 15 minutos de tolerância e não pagou, aí ele aplica um aviso de irregularidade, que não é penalidade. Eu preciso explicar isso aqui. Como é que funciona o Zona Azul? O pagamento do Zona Azul é uma tarifa, corresponde a uma tarifa, vamos dizer assim, pré-paga, de pré-utilização. Então, eu chego no centro, eu coloco o meu carro, tendo ou não o aplicativo, eu determino quanto tempo eu quero ficar. Uma hora, duas horas, três horas, e eu pago por esse tempo que eu quero ficar antecipadamente. Ocorre que quando a pessoa não faz isso, ela recebe um aviso de irregularidade e uma tarifa de pós-utilização. E agora vai pagar sem o desconto, porque o Zona Azul tem um desconto de 0,48, e vai pagar três horas. E ele pode ficar na vaga. A questão é que depois que ele entra na irregularidade, ele não pode mais pagar pela condição normal. E aí nós aplicamos essa tarifa de pós-utilização, ele pode ficar três horas. Pode ficar três horas. Por quê? Por que ele tem essa tarifa? Porque eu não sei quanto tempo ele vai ficar depois que ele entra irregular, porque o meu pessoal não pode mais verificar ele, porque ele está em condição de inabilidade, vamos dizer assim. Então ele recebe essa tarifa de pós-utilização, que não é penalidade, só que as pessoas acham que é penalidade. Não é. E ele pode ficar na vaga durante as três horas. Se ele passar de três horas, depois de receber a primeira notificação de irregularidade, ele vai receber uma segunda. A cada três horas, ele recebe uma tarifa de pós-utilização. Entendi. Então, só para a gente esclarecer, essa questão da tarifa de pós-utilização, que é aquele preço mais alto, em vez de R$ 3,50, vai ser acho que R$ 11, alguma coisa. É porque assim, o valor da tarifa, que está vigente desde o final do ano, 2022, é de R$ 3,98. Eu posso aplicar essa tarifa o hora que eu quiser. Os nomes não podem aplicar. Só que nós resolvemos dar um desconto. Esse desconto inicial era de seis meses apenas, de janeiro a junho. Nós fizemos um acordo com a prefeitura. O prefeito disse, olha, vamos fazer um acordo aqui. Você estica mais esse tempo aí da aplicação da tarifa, porque a justiça foi quem concedeu essa nova tarifa. E aí nós fizemos um acordo por seis meses. Só que passou os seis meses, foram mais seis. Nós já estamos indo para o terceiro seis meses. Ou seja, nós estamos agora em junho, final de junho, agora termina o terceiro, vamos dizer assim, o terceiro curso de seis meses. Ou seja, aí vai para um ano e seis meses com a mesma tarifa que nós estamos mantendo. Aproveitando, o Zona Azul tem intenção de exercer esse direito à tarifa maior? Olha, a justiça recentemente agora determinou a aplicação da tarifa. Só que está em processo ainda, saiu aí um noticiário, enfim, e eu quero dizer, afirmar com muita propriedade. Saiu mentiras da parte de alguns vereadores. O cara quer fazer mexer em época de campanha e começou a dizer que, olha, a partir de segunda-feira não vai ter aumento de tarifa. O que aconteceu é que nós garantimos o direito de aplicar a tarifa. Mas nós já ajustamos com a prefeitura. A prefeitura ainda nem, o processo nem foi concluído ainda. Nem foi transitado ainda. A prefeitura está se manifestando nos autos ainda. E aí o que aconteceu? Mas nós já ajustamos com o prefeito que não vai ter aumento de tarifa agora. Não vai ter. Nos próximos meses fica tranquilo. O usuário do Zona Azul fica tranquilo que a tarifa vai permanecer 3,50. Muito bem. Aí esclarecendo aquela questão, só para a gente encerrar essa primeira parte, a tolerância é os 15 minutos. Aí eu queria esclarecer o seguinte, por exemplo, eu estacionei meu carro numa vaga, eu quero deixar 10 minutinhos porque eu vou pegar uma coisinha numa loja aqui e voltar. O camarada lá passou, fiscalizou, olhou, opa, está sem crédito. Eu vou pegar e vou notificar. Ele notificou 8 e 10. Se eu voltar 8 e 15, aliás, 8 e 10. Se eu voltar 8 e 15, 5 minutos depois, eu posso chegar no fiscal e falar, ó, eu estou saindo antes de 15 minutos. Você pode retirar essa notificação, por favor? Não, não pode, Rafael, porque não é carência, como eu falei. Entendi. Uma vez que você foi notificado, uma vez que foi verificado na vaga, foi colocado naquela vaga, tem que pagar, permanecendo lá ou não. É por isso que as pessoas recebem um aviso de irregularidade e não sabem por quê. Porque não tem carência em Zona Azul. E não fomos nós que inventamos isso. Isso está previsto na lei. Na prática não tem tolerância, então. Não tem. Não tem como o fiscal verificar, por exemplo, que horas a pessoa chegou. Opa, está só 15 minutos e não vou voltar. A informação de tolerância não existe, então. Não, tem mais do que tolerância. Eu vou te explicar por quê. A tolerância começa a contar a partir do momento que o carro é colocado na vaga. Não, mas se você tem que pagar de qualquer forma, não existe tolerância. É porque uma vez que foi colocado, ele precisa ser pago. Ele não vai receber a tarifa, o aviso de irregularidades. Mas ele tem 15 minutos para pagar. 15 minutos. Ah, para pagar com o valor do desconto, de R$ 3,50. Com o valor de R$ 3,50. Se passar dos R$ 3,50 e não pagar, aí vai pagar mais caro. Entendi. É uma tolerância para pagar a tolerância. Se ele ficar 10 minutos e ele resolver ir embora, ele tem que pagar. Ele tem que pagar. Mas paga R$ 3,50 e não R$ 11,94. Paga R$ 3,50 e não R$ 11,94. Entendi. Então a tolerância, no caso, é para pagar com desconto. Com desconto. Que não é tolerância, né? Você tem 15 minutos para pagar. Com desconto e não pagar. Porque a tolerância não é gratuidade. Tolerância é o seguinte. Vamos lá. Você está devendo a sua conta de luz. Aí a lei diz que ela tem que te notificar e você tem 15 dias para resolver. Isso é tolerância. Você não pagou. Nos 15 dias ela vai e corta. Mas não é gratuidade. É tolerância. E você não está isento de juros e multas, etc, etc, etc. Então é a mesma coisa. Uma coisa é carência. Que é o que acontece em tese no shopping, por exemplo. O Amazonas Shopping é 10 minutos a carência. Mas o que você faz com 10 minutos? Você não consegue muitas vezes, se o shopping estiver lotado, nem encontrar uma vaga. E aí no 10 minutos e alguns segundos você já paga R$ 12,00, diferentemente do Zona Azul. Você tem 15 minutos. E aí por que eu quero dizer que às vezes vai além de 15? Porque começa a contar 15 a partir do momento que ele registrar o carro na vaga. Vamos dizer, Dianne, que você chega lá e coloca seu carro. E o fiscal não passou. Você pode voltar. Se foi lá, ficou 20 minutos, resolveu o que você queria resolver, pode voltar. E não ter sido notificado? Pode. Ele não passou lá. Ele não colocou teu carro na vaga. Então não começou a contar. Então por isso que eu estou dizendo que o tempo, às vezes até muito mais. Porque passa a contar a partir do momento que o carro é registrado na vaga. Outra dúvida, uma reclamação que a gente tem é que em alguns casos o fiscal verifica que o carro está na vaga e verifica que tem saldo e ele lança. Lança ali o período de uma hora. Mas tem, em alguns momentos, tem alguns fiscais que lançam direto a notificação dos R$ 11,00. Qual é o procedimento correto? Porque eu entendo que não é justo que alguns usuários já sejam notificados diretamente e outros usuários tenham ali lançado, tendo crédito certinho no seu aplicativo, tendo carregado com antecedência, o fiscal, mesmo verificando que tem o crédito, ele não lançou aquela hora. E o senhor disse no seu comentário que o objetivo não é que o fiscal venda, mas ele anda com uma maquininha. Se esse não é o objetivo, por que ele tem uma maquininha para receber? Aquela maquininha, Jane, ela não é especificamente para venda, ela é um smartphone. Ela tem o sistema de venda porque exatamente há essa demanda. A gente, o pessoal, às vezes, insiste em comprar lá e ninguém vai deixar de vender, ninguém vai deixar de atender o cliente. Mas aquela maquininha, ela faz um monte de coisa. Ela é tipo um smartphone e o sistema funciona através dela. Ele enxerga as vagas, ele enxerga a regularidade das vagas através dela. Ela não é especificamente para vender. Perfeito. Agora, respondendo a sua pergunta, muito boa a sua pergunta, porque, de fato, se o aplicativo tiver crédito e ele tiver regular, não tem por que ele receber um aviso de regularidade. Eu vou explicar o que é que está regular. Mas a gente tem ocorrências... Não, mas eu vou explicar o que é. Por que que muitas vezes ele recebe o aviso de regularidade? Porque ele tem um aplicativo, ele tem crédito. Eu vou dar aqui algumas possibilidades. E lá no aplicativo tem a possibilidade dele colocar o aplicativo dele no débito automático. Isso a gente esclarece exaustivamente nas nossas redes sociais. Coloque o seu aplicativo no débito automático. Para quê? Para que eu possa chegar lá e baixar o crédito dele. Eu não posso mexer no teu crédito se você não me autorizar. Quando você não me autoriza, você assume o risco de você fazer e, de repente, não fazer e levar o aviso de regularidade. E essa é uma razão. A outra razão é se ele já tiver uma regularidade passada. Porque quando a pessoa recebe uma regularidade, o sistema trava aquela placa. E ele só pode voltar à normalidade quando ele quitar aquela irregularidade. Se ele recebeu uma regularidade passada, ou porque não tinha crédito, ou porque excedeu o tempo. Porque nem sempre a pessoa recebe regularidade, ou aviso de regularidade, porque não tinha crédito. Ah, eu tinha crédito e recebi. Aí a gente vai verificar, ou ele excedeu o tempo, ou ele não tinha colocado no débito automático. Ou ele, muitas vezes, estacionou até fora de vaga. O sistema identifica isso. O que é estacionar fora de vaga? As vagas são todas programadas, de 5 em 5 metros. Aí ele vai, ele não observa a faixa, ele coloca em duas vagas. E nos locais que a faixa não está, a pintura da faixa não está clara ali? Como é que tem feito? Como é que a... É, mas nesse caso, a pintura da faixa, ela pode não estar assim perfeita, mas... Não, aqui no centro da cidade já tem áreas que não tem. Não tem. É, pode acontecer. A gente revitaliza aí o... De 6 em 6 meses, a gente está fazendo essa revitalização. Uma análise, esse tempo chuvoso, realmente, teve muita deteriorização das placas, das sinalizações. Outro ponto que a gente tem... Eu mesmo já passei por isso aqui no centro da cidade. Quando você estaciona na vaga, ele marca ali 8 horas e 15 minutos, por exemplo, né? Marcou lá, deu, debitou o valor do seu crédito. Isso. E aí, daqui a pouquinho, você renova o tempo. Você renovou o tempo dentro do prazo lá, 8 e 20, por exemplo. 8 não, 9 e 20. E depois renova 10 e 20, né? E o aplicativo, ele vai permitir que eu fique até 11 e 20 pela renovação que eu fiz pelo aplicativo, né? Até 11 e 20. Mas quando dá... Mesmo que eu saia da vaga, se deu 11 horas... Deu 3 horas da primeira notificação, certo? Se eu entrei 8 e 10. Se deu 11 e 10, ele já registra a minha irregularidade. Só que o meu aplicativo disse que eu tenho mais 10 minutos para sair. Porque a minha atualização ou a atualização do agente do fiscal lá embaixo foi 10 minutos depois. Ou seja, é uma inconsistência entre o que tem ali no smartphone do fiscal e no aplicativo do cliente. No fiscal já aparece. Eu já fui lá com o fiscal, já verifiquei. Aparece para ele, já que ele pode me notificar. Mas o meu aplicativo disse que eu tenho 10 minutos para sair da vaga. Então, me induz ao erro, de certa forma. Perfeito. Obrigado aí por essa oportunidade aqui no programa. Porque a gente vai esclarecer dúvidas realmente cruciais, tá? O sistema, ele é feito para 3 horas só. Sim. Então, independente se você pagou na hora certa ou não, você só pode ficar 3 horas. Então, o que acontece? Se você colocar 3 horas direto, você pode ter certeza que vai contar 3 horas direitinho. Quando você coloca 1 hora, o cliente dificilmente ele vai ficar prestando atenção, ele se inspirou agora rigorosamente no término do último minuto, ele coloca de novo. Ele não faz isso. Então, ainda bem que você deu um exemplo fantástico. Normalmente, se é que chegou 8, aí terminou 9, ele vai pagar a próxima 9,20 e assim sucessivamente. Só que o sistema conta 3 horas. Por quê? Porque nós falamos aqui ainda há pouco do tempo de tolerância. Só tem tempo de tolerância a primeira hora. A partir do momento que você está na vaga já não tem mais tolerância, então ele conta direto. E o sistema, a lei prevê que você só pode ficar na vaga durante 3 horas. Aliás, você só pode, e aqui um esclarecimento para o público, você, uma vez que usou aquela vaga, ainda que você não tenha ficado 3 horas nela, no mesmo dia você não pode usar mais. Vamos dizer que você para aqui embaixo, aqui do prédio, você pegou a vaga lá, 4.780, aí você estacionou, aí resolveu sair, foi resolver uma situação fora, coincidentemente você voltou e encontrou a mesma vaga vazia. Você não pode colocar nela, porque você já usou ela hoje. Então, o sistema... Essa é uma informação importante. É importante. O sistema, ele é rotativo, é por isso que ele é rotativo, para não usar a mesma vaga, ainda que você coloque na do lado. E aqui em Manaus, tem esse benefício, porque você pode colocar na vaga do lado, você pode colocar na vaga de frente, lá para fora você não pode nem colocar no quarteirão. Mas, doutor Nonato, o senhor concorda comigo se o aplicativo registrou lá, que eu registrei... Eu vou complementar essa... 8h10, ele não deveria me avisar que eu tenho até 11h10? Eu vou complementar essa... E não até 11h20, por isso aí. Você está correta. A gente detectou... Estive em São Paulo agora. E eu fui na empresa que trabalha o nosso sistema, que é a detentora do aplicativo, enfim. E a gente já corrigiu esse problema, tá certo? De fato, ele estava dando essa inconsistência, porque ele estava registrando a partir de cada hora que a pessoa pagava. E no final, para o cliente, realmente, dava o final da hora do tempo pago. Mas, na realidade, ele começava a contar desde o início. E vocês vão fazer o levantamento do que foi pago de forma irregular? Não, não foi pago de forma irregular. É porque, de fato... Mas o senhor disse, acabou de dizer que tem um erro no sistema? Não, não. Houve um erro de inconsistência, mas não de uso. O uso foi feito. O uso foi feito. Mas as notificações que foram emitidas... Mas porque foi usado há mais de 3 horas. Mas se o aplicativo induziu o usuário, o erro... O estacionamento, ele foi usado. Ele foi usado. Mas as pessoas foram notificadas por exceder o tempo na vaga, dizendo que o aplicativo deu que você tem mais tempo. Ele te diz que você tem mais tempo para... Houve uma indução ao erro. Entendi. As pessoas foram notificadas. Entendi. Isso não vai ser revisto de alguma maneira? Olha, a gente até tem revisto isso, quando as pessoas chegam lá no SAC, né? É, obviamente, que a gente está disposto a receber as pessoas nesse processo aí para ver o que foi que houve, tá? Muito embora isso não é muito constante do que acontece. Mas o que eu quero dizer para a população é o seguinte. Nós já corrigimos esse problema agora. Ele vai indicar o início, tá? E ele não vai ficar indicando agora essa questão de pagou ou 20 minutos depois, aí conta mais uma hora. Depois pagou 20 minutos depois e conta mais uma hora. Ele vai contar direto agora. Entendi. Então, esse é o gargalo que vai ser solucionado, então, já a partir de agora. Mas eu tenho mais um ponto. As pessoas que passam por essa situação, elas são notificadas. A cada duas notificações, você recebe uma multa de 190 e poucos reais. Eu acredito que as pessoas, com menos cinco pontos na carteira, né? Eu tenho várias pessoas, porque a gente trabalha aqui na região central, eu conheço várias pessoas que passaram por isso, que foram penalizadas por erros como esse que eu acabei de citar para o senhor, que o senhor disse que tinha uma falha. Então, eu gostaria de saber se vocês pretendem fazer um levantamento de danos à população nesse ponto. Olha, isso aí já é corriqueiro na empresa. O que acontece? Todas as vezes que a pessoa leva uma multa, ela entra com um processo. Sim. E todas as vezes que tem alguma... Porque, assim, nenhum sistema, ele é 100% fiel. Todo sistema bancário é assim, em todo lugar é assim. Então, o que acontece? A pessoa que leva uma multa, normalmente, ela entra com um recurso. Às vezes, resolve, pode resolver, pelo Zona Azul, a informação que originou a multa. A pessoa vai lá, eu levei uma multa. Por que eu levei? Aí eu já dou a informação, ela se conforma. Se ela não se conformar, aí só tem que recorrer ao IMU, porque o Zona Azul, ele não aplica multa, que é um equívoco. Mas essa é uma dúvida de muita gente participando. Mas vocês lançam uma notificação. Hein? Mas vocês lançam uma notificação que gera multa. Nós lançamos a notificação. Com base em uma falha do sistema que o senhor acabou de admitir. Não é falha de sistema. Eu vou voltar aqui a frisar. A pessoa usou o sistema. Certo. A pessoa usou as três horas. Mas o sistema induziu ao erro ali, ela saiu... Eu concordo. Mas esses problemas todos que ocorrem, a gente tem resolvido lá. Não é uma coisa extremamente recorrente. Isso a gente já resolve lá. As pessoas procuram o saque, a gente já resolve e retira a notificação. Inclusive, informa o IMU dessa situação, para que o IMU possa realmente remover a multa. Aproveitando essa questão da comunicação com o IMU, tem muita gente perguntando aqui da gente, são vários ouvintes. Existe uma comunicação, por exemplo, do Zona Azul, para o IMU? Olha, tem uma galera aqui que está com muitas notificações atrasadas, que não pagou faz tempo. Chega aí, multa. Existe essa comunicação? Porque tem gente reclamando dessa questão. Não, não existe uma comunicação. As pessoas acham que é assim, eu peguei um carro aqui agora, olha esse carro aqui. O IMU vem aqui, multa. Não é assim que funciona. O mesmo acesso que eu tenho, o IMU tem. Nós somos fiscalizados pelo IMU. O IMU trabalha no mesmo sistema que eu trabalho. Cada agente do IMU tem um smartphone, ele chega lá e vê, ele verifica tudo. Então, tem algum problema aí nessa questão. Só tentar fazer um adendo. Porque a gente acabou de receber aqui, ouvintes que estão nos acompanhando, onde há o registro que ele pagou e que tinha saldo para o Zona Azul. E mesmo assim, o IMU foi lá e multou e aplicou cinco pontos na carteira. O senhor falou que, nesse caso, o motorista pode ir lá no local onde se questiona essas multas. Mas, entenda, nem todo mundo tem essa possibilidade de ir lá toda vez questionar. Como é que é, de fato, essa comunicação entre IMU e Zona Azul? Não tem comunicação de forma específica, nesse sentido de que eu... Sistema integrado? É um sistema integrado. Pois é, a comunicação que eu refiro é o sistema integrado, porque dá a entender que não tem, entende? Olha, eu queria até convidar esse usuário para ir lá. Eu vou lhe mostrar após o programa, o documento que foi enviado aqui. Porque se você me der a placa, eu mostro no ar aqui agora. Eu peço um relatório da empresa agora. Sim. E aí a gente mostra aqui qual foi o problema dele. Porque se ele tiver saldo, isso aqui... Porque foi pago e debitado. Se tiver saldo, é muito... É praticamente impossível que ele receba uma regularidade. Após o programa, eu vou mostrar a documentação aqui que foi enviada. Se você me der a placa agora... Mas aconteceu também comigo. Então, é que eu não quero particularizar. Existe aqui o nosso querido jornalista que está aqui conosco, o Victor Litaif, que mandou a documentação. Mas também aconteceu comigo. Inclusive, eu estou judicializando a Zona Azul. Então, é complexo. Porque são vários casos. Não dá para dizer que é pontual. Porque acabou que virou uma rotina, entendeu, seu Nonato? Não é a nossa ideia aqui de interpelar o Nonato Caldeira. Mas sim a empresa, para ela rever esse sistema. Porque não está dando certo. Isso é um fato. E principalmente a comunicação informatizada entre o Zona Azul e o próprio MMU, entende? Então, eu quero ter acesso a esse cidadão. Eu quero ter acesso ao seu processo. Para nós mostrarmos. O nosso sistema lá, Paulo, é um sistema que é chamado blockchain. É o mesmo sistema bancário. Todo registro que entra, eu não posso mexer. Não dá para alegar, tipo assim, ah, porque mudaram o registro. Não, eu não tenho como mudar. É um sistema seguro. É um sistema que é, ainda que se alguém entrar lá para tentar mudar, vai ficar registrado. Entendi. Então, se você passar o seu processo e desse usuário que entrou em contato até agora, eu vou mostrar que não foi por conta de saldo. Eu vou mostrar que ele não tinha saldo. Não foi porque ele tinha saldo e, de repente, ainda assim, se aplicou ao aviso de regularidade. Alguma razão tem aí que não foi ou excedeu o tempo, como eu já falei aqui. Sim. Alguma dessas razões. Senhor Nato, eu tenho uma pergunta aqui para fazer. Eu gostaria que o senhor, obviamente, se possível, fosse o mais breve possível, porque já encerrou o nosso horário aqui. A rede está chamando a Rede Nacional. Mas um ouvinte fez uma pergunta bem interessante que eu gostaria de fazer também. O Felipe, ele pergunta assim, Existe para os fiscais alguma meta de notificações que isso, por exemplo, possa adicionar uma remuneração para eles? Não, não existe meta de notificação. Não existe isso. Isso aí não existe. Eles são contratados para fazer o trabalho deles normal. O que se exige é que se faça o trabalho bem feito, como qualquer empresa faz. Eu não posso contratar um fiscal e ele fazer a vista grossa. Ou seja, tem um problema, está acontecendo, está um monte de irregularidade, os carros não estão obedecendo a legalidade e ele fazer a vista grossa. Isso não pode. Mas não existe, por exemplo, uma meta. Olha, você fez tantas notificações que não tem um bônus aqui no seu celular. Não, não existe isso. Isso aí é uma inverdade. Pergunta do Felipe Adeodato, aqui no nosso YouTube, sobre essa questão. Bom... Posso fazer mais uma? Vamos. Rapidinho. Há casos de furtos e danos de carros na Zona Azul. Recentemente o PROCON notificou a empresa, né? O que diz o contrato? Vocês são ou não são responsáveis por casos como esse? É bom você ter feito essa pergunta. Primeiro, o contrato fala que nós não somos responsáveis. E não é porque o contrato fala, não. De fato, a Zona Azul, a atividade da Zona Azul é organizar o centro da cidade de Manaus, geral, é gestão do espaço público, com o objetivo de gerar rotatividade, de gerar da democratização do uso. É esse o objetivo da Zona Azul. O PROCON notificou a empresa de forma equivocada. Eu tenho falado isso nas entrevistas que eu tenho dado. E eu falo com muita propriedade porque minha formação é jurídica e sou advogado. Equivocaram-se. Tanto é que ele tirou o vídeo do ar. Por quê? Ele usa o artigo 22, parágrafo único do CDC. E lá vai dizer o seguinte. O poder público, bem como as suas concessionárias, que prestam serviços à população, a terceiras, enfim, etc., são responsáveis por danos causados, a terceiro, pela má qualidade do serviço que presta. E qual o serviço da Zona Azul? Não é segurança e não é vigilância. Logo, nós não somos responsáveis por danos causados a veículos na via pública. Nós não estamos ali para vigiar carro. Nós estamos ali apenas para administrar o sistema. A lei prevê isso, que a prefeitura pode fazer isso diretamente ou pode concessionar isso. E ela preferiu concessionar. E aí nós estamos ali para cumprir exatamente o que diz a lei, o que diz o contrato, o que diz o decreto e o que diz a resolução da agência reguladora. Então, o senhor está dizendo que vocês não estão sob a legislação de estacionamento rotativo. Nós não estamos sob a legislação de estacionamento privado. O do shopping, sim, se responsabiliza, porque ele é obrigado a vigiar o carro, tomar conta do carro. Perfeito. Muito obrigada, doutor Nonato. Muito bem. A gente até passou do tempo aqui do programa de hoje para trazer esses esclarecimentos a vocês, ouvintes. Conversamos aqui com o Nonato Caldeira, diretor do Zona Azul, que, repito, gentilmente, você deu parte do tempo para vir conosco aqui nos estúdios, para responder essas perguntas, que são, sim, perguntas que acabam sendo mais cabeludas, digamos assim, dos nossos ouvintes aqui, mas muito necessárias da gente fazer e levar esse esclarecimento a você. Então, obrigado você que acompanhou. Agradeço a você também, Nonato Caldeira, diretor do Zona Azul. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rafael, pela oportunidade. E me coloco à disposição sempre que vocês quiserem, estarei aqui. É uma satisfação imensa.